Música Oi, calé que vem pulando que nem corfobo de mula, senhor Música 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 Tchau, tchau. A ser outra vez Uma criança Sempre que nascia uma criança Seu Gabriel punha uma pipa no céu Dizia que a cauda de peola Da pandorga Ligava a criança Ao homem lá de cima Excelsa guia Para a viagem através da vida Ligava a criança Ao homem lá de cima Excelsa guia Para a viagem através da vida Ah, chimarrão A bebida dos índios Dos rebeldes chimarrons Se tá frio Eu bebo chimarrão Se tá calor Eu bebo chimarrão Se tenho sede Eu bebo Se não tenho Eu também bebo Lembro uma vez Que fui na Bahia E tive que explicar O que era o chimarrão A cunha de porongo A erva mate A bomba A água quente Uma baiana me perguntou Qual o barato Que essa erva dá, velho Eu respondi Uma baita amijadeira, filha E é tão bom beber Chimarrão no feriado Mas Que feriado? 20 de setembro? Ah, a guerra de Troia Não, não, não A guerra dos tamancos Ah, eu ando meio esquecido Coisa da idade Vou chamar o meu neto Charles Adrian Esse sabe das coisas Charles Charles Ô, guri, tô te chamando Ô, abuelo, perdão Quase não te escuto Estava distraído Machando Ah, mas aqui estou El hombre de viento Charles Adrian Oh Eu sou El hombre de viento Eu sou El gaucho Cósmico Vovôzinho Tengo una canción Para usted Que vai te fazer Refrescar La memoria Canta lá, Adrian É um caos O farrago Oi, galete Boe Se aproxegue Pra escutar Oi, galete Boe Mais um caos Eu vou contar Numa peleia das bravas Topei com a morte de cara A matungo A matungo na parada Eu cheguei pra escutar Eu cheguei pra escutar Oi, galete Boe Mais um caos Eu vou contar Ah, abuelo O feriado É a guerra dos farrapos É por causa desta guerra Que aconteceu em 20 de setembro de 1835 E durante 10 anos os fazendeiros gaúchos brigaram contra o rei do Brasil Porque você sabia, vovô Que depois que o Brasil separou de Portugal A gente ainda teve dois reis governando Ah, é mesmo, Adrian Eu já não lembrava mais de nada disso Até porque E isso que eu me lembro Foi no 20 de setembro Que os farrapos invadiram a capital do Rio Grande do Sul Capital do Rio Grande do Sul Mas, Adrian Como chama mesmo a capital? Ah Grava, gravata aí Cachoeirinha Nada disso, mi abuelo Nada disso Me acompanhe, por favor Deu pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre, tchau Quando eu ando assim, meio down Vou pra Porto Barco, trilegal Coisas de magia Coisas de magia, sei lá Paralelo, trinta Eu pra ti Eu pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre, tchau Eu pra Porto Alegre, tchau E nas pegadas das minhas portas trago as ruas de Porto Alegre A cidade dos meus versos do sonho dos meus amigos E nas pegadas de porto Alegre E nas pegadas das minhas portas trago as ruas de Porto Alegre A cidade dos meus versos do sonho dos meus amigos Aí, abo thato Adoro, adoro, sou lembrado, Adriano É Porto Alegre, é a nossa, nossa capital É a maior cidade do Rio Grande do Sul, vovô Mais de um milhão de habitantes 250 anos de histórias Aliás, vovô Eu sempre me lembro Quando eu era piazito Deste tamanico E tu vinha me contando os teus causos de Porto Alegre Teve uma vez num baile que tu te meteu em encrenca E comprou briga com a polícia E fui dormir no cemitério Pera lá, Adrian, se a tua voz escuta tu contando isso Ela me expulsa de casa Mas a história não é minha, Adrian O caos é verídico, mas a história não é minha É do meu velho amigo valente e malandro, Gildo Ah, o Gildo devia a mão Este mesmo, Adrian, este mesmo Esta mania de pessoas antigas De dizer que tem lugar metido assombrado Eu, por exemplo, sou um gaúcho e não creio E até em cemitério eu já tenho posado E nesses dias se deu-se um caso sério Disparei da polícia e fui dormir no cemitério E eu por lá passei a noite descansado Porque não vi polícia e nem o delegado Eu tenho medo, é só de gente viva Pela malíngua que as pessoas têm De gente morta eu não tenho medo Porque os coitadinhos não fazem mal a ninguém Eu tenho medo, é só de gente viva Pela malíngua que as pessoas têm De gente morta eu não tenho medo Porque os coitadinhos não fazem mal a ninguém Lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari Me conta aí, teve outra vez, que acho que foi contigo, ou será que foi com o Gildo, que tu fosse jogar um cartado, fosse jogar um baralito, e tu perdeste o teu pala, aquele sobretudo que protege o índio e o Galdério, seja no frio, seja no sol do Pampa. É verdade isso, meu avô? Pai, essa é verdade, André, mas eu quero não contá-la, e sim cantá-la. Ô, Lelê! Vamos lá, Adriano. Pois não. Uma vez fui na cidade, na maldita perdição, Lá perdi meu pala velho, que me doeu no coração. Quando voltei da cidade, minha condor na cabeça, Cheguei fazendo promessa, Deus permita que apareça. Informem nas vizinhanças, este triste sucedido, Quem tiver meu pala velho, prendam este bandido, Neste mundo todos morrem, na morte ninguém atalha, Me entregue meu pala velho, para me levar de mordaia. Lindo, 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 meu avô. Muito bem, André, muito bem. Viva Noel Guarani, o romance do pala velho. Cheio, tu sabe que até hoje eu não encontrei o pala. Eita, lá, lá. Mas é, a vida na cidade é assim, sempre confusa. Diferente de quando eu morava lá pra fora. Lá pra fora que era muito bom. Eu plantava, eu tomava cabalo, passava um dia inteiro no Pampa. A la puncha! Mas, lá fora a gente era pobre. Apesar de que aqui na cidade também somos pobres. Mas lá era muito mais tranquilo, André, muito mais tranquilo. Sim. Mas, minha abuela, tu já lembra que o gaucho é valente, mas também é de fé. É gente de fé. E quando ele perde uma coisa, assim, não encontra o que precisa, ele faz uma prece, ele reza para o santo mais popular aqui de Los Pampas, que é o negrinho do pastoreio. Ah, isso mesmo, Adriano. Quem sabe não vamos fazer uma oração para recuperar o teu pala. Tem, uma boa ideia. Então, vamos comigo, meu avôzinho. Negrinho do pastoreio, acendo esta vela pra ti E peço que me devolvas O palinha que eu perdi Negrinho do pastoreio Traze a mim o teu panchão Eu te acendo esta velinha Ela vai meu coração Quero rever o meu pala Manchado de pitanga Pra mostrar pra gauchinha E brincar na água da pitanga Quero rever o meu pala Manchado de pitanga Pra mostrar pra gauchinha E brincar na água da sangra Que bela prece, Adriano Sim, viva a barbosa Alessa Fiquei até mesmo emocionado Vai ver que com a fé Eu consigo encontrar o pala Abuelo, mas que sonido é este? Que barulho é este que estou escutando Vindo de longe, vindo de Lopampa? Estou ouvindo também, Adriano Quem é? Olha lá É teu cavalo O Pegasus de Pal Pegasus Abuelo, eu sou o Pegasus de Pal O caballo deste hombre de viento Que aqui está, Charles Adrian Rojo Vim te contar uma cosita, Bobocito Diga lá, Pegasus Eu sei onde está o teu pala Tchê, como assim? Onde está, Pegasus? Me diga Bobocito Tu estás precisando de um Biotônico, de um refrescante Para a cuca, sabe por quê? Porque o teu pala Sempre esteve aqui No teu ombro, ombro Ora, cavalo Não é este outro Não é este pala É outro Estou ruim da cabeça Mas não fiquei caduco Ora essa Ok, já que não é este Eu me vou A galopar pelo Pampa Em busca De tu poncho De tu pala Esse teu cavalo, Adrian Esse teu cavalo Ai, ai, ai Ah, sabe abuelo É só de lembrar de galopes e cavalgados Me deu uma sede, ombro Tu sabe que eu também, Adrian É Queres matear? Vamos matear, ora Vou servir então um pouco para nós Ah, sim, sim Ah Ô, Adrian Acabou a água Mas, Bobocito Tu tomou um chimarrão solito Ah, é que Eu gosto de chimarrão Mas e agora? Onde nós vamos pegar a água, Adrian? Me diga Vamos ao Rio Gravataí Encher a tua térmica, ombro de Deus Vamos, vamos, vamos Vamos lá Se do barro a gente é Para o barro a gente volta Pus o meu pé parceiro Na lama do rio Gravataí Nessa parte é que eu vi Fantasma, sarapeão Inço verde do arroz Caraúna voando Embando A mansão do barreirinho Homem lento Bo João Mas, amigo, me chamou de preguiçoso Tive até Que concordar A taxa fez um ferreiro Com medo de virar boia Já o cruz com brigadeiro Deixou o mato Sem cachorro Pois foi ver o jacaré Caimão Beleiar Cobra Canteira Que comeu os tambari Maltratou os caras Prendeu o bagrijo de ar E vendedor Dos muçul O capincho estremeceu Contra a dor e a espingarda Consoladamente foi Pelo povo Curumim Que puxou o papacinho Veja nos meus pés Deitou Fábrica de automóvel E completou dizendo Música e dedo aplaudindo Se do barro a gente é Mar ou barro A gente volta Oh guri Não vai cortar o teu cabelo Fica susta vovô Não vou cortar as melenas não Eu tava cortando a etiqueta Do meu lenço novo Tu vê né Adrian Este lenço colorado Maragato É tão novo e bonito Que chegaste a esquecer De cortar a etiqueta Agora eu agi firmemente Mi abuelo E falando em cortar Maravozinho Vamos retomar a nossa charla A respeito da última canção Que nós cantamos pro povo O Rio Gravataí Foi o homenageado E tu lembras vovô Que o Rio Gravataí Passa por 10 cidades Da grande Porto Alegre Abastece um milhão De viventes E a cidade de Gravataí É uma das 5 mais antigas Do Rio Grande do Sul Que surgiu lá no século XVIII Com o nome de Aldeia de Los Angeles A Aldeia dos Anjos E no ano de 1880 Virou Gravataí Em homenagem A o Rio Abuelo Silva Abuelito Me desculpa É que a história De Gravataí Do Rio Me lembra uma mulher Uma pessoa Que eu tive por lá Ah Adrian Me desculpa Desculpa Ah os amores Ah as gravataíenses E os gravataíenses A dor de cotovelo Esses moços Pobres moços Ah se soubessem o que eu sei Não amava Não passava Aquilo Que eu já passei Por meus olhos Por meus sonhos Por meu sangue Tudo enfim Que eu peço Que eu peço A esses moços Que acreditem Em mim Amuelo Tu não acha que está muito triste Essa canção? É Poderíamos fazer um pouquinho diferente Deixa eu puxar o meu tambor Aqui do Uruguai Poderíamos fazer assim Mais como na moda Que tal Essa batida aqui? Agora esta batida sim Adeus muito bem Eles julgam Que é um lindo futuro Só o amor Nessa vida Conturos Sabem que deixam o céu Por ser escuro E vão ao inferno A procura de luz Eu também tive Nos meus belos dias Essa mania Que muito me gostou E só as mágoas Eu trago hoje em dia E nessas rugas O amor me deixou Acho que a seresta do Lupicínio Era mais bonita mesmo Combina mais com a minha voz E com este meu jeito Velho Romântico Velho romântico Isso mesmo Obrigado Então Lupe Vamos voltar a dor de cotovelo A sofrência galdéria Esses moços Pobres moços Se eu soubesse o que eu sei Não amavam Não amavam Não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos Por meus olhos Por meu sal Tudo enfim É que eu peço A esses moços Que acreditem em mim O padre O que aconteceu? Abuelo Esta canção do Lupi Me alembrou De um livro Que desde pequeno Eu leio Aqui no rincão do Gravataí É do Jacaré O grande poeta Letrista Luiz Sérgio Metz Assim na terra Ele escreveu Uma beleza de poesia Que diz assim Andei uma meia légua De puro ensimesmamento Chegava a latejar Tanta saudade Mal e mal acobertada Tudo se transformou Em saudade Tanta saudade Mal e mal acobertada E mesmo andando Apressadamente Seu alcance Não era desfeito Ela estava No músculo Das coxas No coração Simbrado As barras Do dia Se apagavam Ia desbastando Com o olhar O visto da capoeira Velozmente Por desatento No que a mirada Varria Batia a testa Num galho de árvore Grosso de limo Penetrando a mataria Ali busquei O sono E nada Fui escrevendo Precisei tocar Na pálpebra Para saber Se o que diluía As letras Na caderneta Era orvalho Chuva ou lágrima Vovô Caí aturvando Que já era turvo Sobre as linhas No branco Da pequena folha Sem me deter Nos mínimos Frascos virados Pedaços Do teu vestido De fugir Para o México Nesta hora Que te escrevo Novamente Sem mesmo saber E leva mais O amor é cósmico Mas o que significa O amor é cósmico Lá no meu tempo Nós não falávamos assim E também Que história é essa De gaúcho cósmico Ah, uelo Bueno Vamos começar do começo Gaúcho É uma palavra Que surgiu no século XVIII Como um palavrão Para xingar Aos peões E os ladrões de gado Depois com o tempo Virou o apelido De quem nasceu Aqui no Pampa Do Rio Grande Ou da Argentina Ou de lo Uruguai Então Gaúcho Virou o nome Desta gente Cósmica Por que Mi abuelo Por que As histórias Dos gaúchos Na guerra No amor Sobre a natureza A luta Dos índios Das mulheres E dos trabalhadores Por dignidade Por justiça E liberdade Por uma vida digna É uma luta universal Então As histórias De vida Dos gaúchos São cósmicas São universais Mi abuelo Então Charles Eu posso dizer Como Aqui um gaúcho O gaúcho O Rio Grande A história Tudo É cósmico É um canto Dos livres A nossa busca Se o meu destino É cantar Eu canto Meu mundo É mais que chorar Não choro A vida É mais do que pranto É um sonho Com matizes Sonoros Ai os que cantam Desditas De amores Por conveniência Agradando Aos senhores Mas os que vivem A cantar Sem patrão Trocam Nas cordas Do seu coração Quem canta Refresca A alma Cantará Amadoso viver Assim eu vivo cantando Aliviar o meu padecer Quiser um dia Cantar com o povo Um canto simples De amor e verdade Que não falasse em miséria Nem guerra Nem precisasse De clamar de verdade De clamar de verdade E no cantar de quem é livre Ai melodias de paz Horizontes de ternura Nesta poesia de andar Quiseram ter alegria Quiseram ter a alegria Dos pássaros Na sinfonia Do alvorecer De cantar Pra anunciar Quando vem chuva E avisar Que já vai acontecer E ao chegar A primavera Com as flores Cantar um hino De paz E beleza Longe da prisão Dos homens Da fome Pra nunca cantar Tristeza Quem canta Refresca a alma Cantar a doce O viver Assim eu vivo cantando Pra aliviar O meu padecer Quem canta Refresca a alma Cantar a doce O viver Assim eu vivo cantando Pra aliviar O meu padecer Abuelo Nuestra charla Está muy buena Pero Yo tengo que ir Mi compadre O burril El bugio Me convidou Para batermos Uma bolinha Acompanharmos Um futebolzinho Tenho que ir Ah, Charles Tão rápido assim O velho bugio Perdido na selva de pedra Claro que eu lembro dele Que bom que você Vocês vão se encontrar Manda um abraço a ele Faz tanto tempo que não o vejo Pode deixar Um abraço dado Grande estudioso Do folclore gaúcho Sim E do futebol na pampa Esse grande bugio Antropólogo do futebol Como disse antes Dei um abraço nele E em homenagem Como era aquela musiquinha Que ele te ensinou Era mais ou menos assim Abuelo Vamos comigo Largo Boa noite Não é da pampa Não é da pampa Não é da pampa Não é da pampa não é do fampa Não é da pampa Tchau, tchau